Disco diamantado. Três coisas que você precisa saber. Fala pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez das redes sociais O Azulejista e hoje eu tô aqui pra explicar pra vocês três coisas que você precisa saber sobre disco diamantado. Disco de corte pra piso, parcelanato, marmo e granito entre outras coisas. São três informações importantes. Se você já é azulejista profissional provavelmente você já sabe dessas informações, mas se você tá começando agora na profissão se você é pedreiro, se você trabalha com a construção no geral, muitas dessas informações talvez você não conheça, então fica ligado nesse vídeo. A primeira informação pessoal que eu vou trazer pra vocês é sobre os formatos dos discos. Os discos diamantado pra cortes de cerâmica, porcelanato, piso, entre outras coisas. Tem três formatos diferentes. O disco turbo, ele pode cortar pedras naturais, pode cortar piso, porcelanato que não necessita de um acabamento tão sofisticado porque muitas vezes vai ficar escondido por rodapé. O disco segmentado é mais usado em alvenaria, mais pra cortes mais grosseiros e o disco contínuo é para coisas delicadas. Porcelanato, materiais decorativos, entre outras coisas. Então, a primeira informação, o formato do disco. Tem três formas, três formatos diferentes de disco e você tem que escolher cada formato de disco para o trabalho que você vai executar. A segunda informação importante sobre o disco diamantado, pessoal, é a afiação. Todo disco tem que ser afiado. Você sabia? Eu vou abrir o disco aqui, esse encarte do disco, eu vou te mostrar como que é o disco e por que ele tem que ser afiado. O disco diamantado, pessoal, ele tem os diamantes, os diamantes sintéticos e a resina, né? Então, o que acontece? Quando ele é feito, a resina, ela fica por cima do diamante. Então, quando você começa a usar o disco diamantado sem ter afiado ele, você vai começar a desgastar a resina. Então, ele não vai cortar, ele vai patinar e não vai cortar. O que nós fazemos para afiar o disco? Nós tiramos a resina de cima do diamante para que o diamante em si comece a fazer o corte. Geralmente, pessoal, eu afio discos diamantados com aquele bloco de cimento ou aquela telha de cimento, sabe aquela telha de cobertura de cimento? Também. Ou mesmo no próprio contrapiso da casa que eu estou executando, eu vou ali afiando o disco, jogo um pouco d'água no concreto, vou passando o disco até eu perceber que o corte está bom. Como que eu faço isso? Eu pego um pedaço de cerâmica ou de porcelanato e testo o disco sem afiação e conforme eu vou afiando, eu vou testando o disco até ficar do jeito que eu acho que fica bom para o corte. Beleza? Então, o segundo ponto, pessoal, a afiação do disco é muito importante para que o teu acabamento, principalmente no porcelanato, que é o material mais delicado, fique perfeito. A terceira informação, pessoal, sobre disco diamantado é refrigeração. Eu tenho aqui comigo, pessoal, um disco para porcelanato. Esse aqui, pessoal, é o tipo de disco ideal para porcelanato, que é o disco contínuo, que a gente chama, né? Como vocês podem perceber, esse aqui é o disco segmentado. O disco segmentado tem essas aberturas nele, tá? O disco turbo é igual a esse, só que ao invés de ter os cortes nele, ele tem um relevo aqui, porque ele precisa de um corte mais robusto. Esse aqui, pessoal, o disco contínuo, ele é um disco que não tem relevo na superfície e também não tem aqueles cortes. Então, ele bem afiado, ele vai dar um acabamento perfeito no corte do seu porcelanato. Só tem um detalhe, se você olhar a embalagem de qualquer disco, você vai ver que os discos, eles precisam de refrigeração, tem que ser corte a úmido. Franz, isso quer dizer que esse disco, ele não consegue cortar seco? Consegue cortar seco. Qualquer disco diamantado corta seco. Só tem um detalhe, ele vai durar muito menos cortando a seco e tem um outro risco do corte ser a seco, que quando você começa a girar o disco, você começa a colocar ele no material, na cerâmica, no porcelanato, o disco sem refrigeração, ele começa a esquentar e o material também. E isso corre o risco de lascar o produto, a cerâmica, o porcelanato, e esse produto vir sobre você, ou mesmo o disco que não for de boa qualidade, ele pode lascar, principalmente discos assim, que tem a abertura. Discos de baixa qualidade, quando esquenta, ele pode estilhaçar, pode soltar pedaços do próprio disco sobre o azulejista. Então, o ideal, pessoal, é sempre trabalhar com disco, principalmente materiais como o porcelanato, a úmido. Franz, mas a úmido faz muita sujeira e tal. Tem uns truquezinhos, pessoal, que o azulejista profissional usa, tá? Por exemplo, ao invés de você trabalhar com água direto nele, você pode pegar uma espuminha, tá? Conforme você for usando a maquita, você vai trabalhando com a espuma perto da maquita e conforme você vai trabalhando nele, você vai apertando a espuma para cair pouco de água, não muito, e refrigerando o disco. Assim, você vai trabalhar com segurança e o teu disco, para corte de porcelanato, ele vai durar muito mais. Então, pessoal, essas são as informações que eu tinha para passar para vocês sobre discos diamantados. Os três formatos de disco, cada um para uma função. O disco precisa ser afiado para ter o melhor corte. E o disco ideal para porcelanato é o disco contínuo. E o ideal do uso do disco, tanto o contínuo como os outros, é trabalhar com ele a úmido, nem que for com um pouquinho só de água, só molhando a espuma ali. O ideal é trabalhar com ele a úmido para evitar o desgaste excessivo do disco e também para evitar problemas com acidentes. Se você quer saber mais sobre essa linha de discos da Quartzolite, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você entra lá no site da Quartzolite, conhece os tipos de disco que a gente tem disponível para uso. Beleza, pessoal? Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários, torna uma nova matéria. Valeu! Fui! 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 Fui!